E aí galera, vídeo novo se iniciando e com vocês, senhoras e senhores, vídeo motivacional, deixa o like pra fortalecer, meu parceiro amigo Igor, conquistou a moto dele, fã, zerada galera, a gente vai tirar agora da loja e eu tô aqui pra registrar, né, ele falou Pô, Heitor, registra lá meu momento, velho, bota lá no canal pra motivar, rapaziada, galera aí que tá na correria, que tá na luta de ter sua moto zero, até mesmo usada, né, mas o sonho, a conquista, né, que o povo tem é a zerada, meu amigo, tô aqui na ronda aí, ó, tamo aqui na ronda, deixa o like aí pra fortalecer, meu povo, esse vídeo aí, você que gosta de vídeo motivacional, já se inscreva, ativa o sininho, que vai ter mais vídeo como esse, certo, e sem mais delongas, né, vou mostrar aqui pra vocês aí, ó, zerada, zerada, meu amigo, desce aí Igor, você vai falar um pouquinho com a galera aí, é a fã preta, velho, preta pai, parabéns, meu parceiro, tamo junto aí, conquista aí galera, passa aí Igor, a chave aqui pra ver se é isso mesmo, é o ouro, o ouro tá aí, ó, o ouro zerada, rapaz, zerada, aí eu vou deixar o clipe com vocês aí, pra vocês verem o design dela, já ligou, peraí, vai largar o clipe agora, homem, tô ansioso, vou deixar o clipe um pouco pra vocês aí, verem o design dela, em 3, 2, 1, vai! E depois desse clipe monstro aí galera, vou fazer né, aquela pequena entrevista, que eu sempre faço né, com a rapaziada, você que mora aqui em Salvador, Bahia, pô Heitor, eu vou tirar minha moto, velho, chega junto aí, filma, registra meu momento também, vai lá no meu Instagram, eu vou deixar aí passando, e aproveitar também né, você que quer falar comigo, quer trocar ideia, tirar dúvida, vai lá no meu Instagram, que eu respondo você mais rápido, aqui no YouTube, eu tô demorando muito pra responder, então vai lá no meu Instagram, beleza? E tá aí galera, é a fã preta né pai? Fã preta aí pra vocês ó, conquista aí, vocês também vão conseguir galera, vocês também podem conseguir, não é impossível, entendeu rapaziada? Ele vai explicar agora, ele vai falar como é que foi né, como é que ele conquistou, como é que foi a trajetória pra conquistar né, como foi que ele conquistou, vou perguntar aqui do que ele trabalha, o homem vê de chinelo, mas toma aí sim, vamos lá começar aqui com a entrevista, é vídeo motivacional né, pra você que sofre em transporte público, pra você que tem um sonho de conquistar sua moto, você também pode conquistar, não é impossível, entendeu galera? É só tomar atitude, tem gente que gasta dinheiro com tanta coisa e não olha pra si, não se dá a prioridade, entendeu? E vamos aqui a entrevista, e aí o trabalho de que? Trabalho de barbeiro. Trabalho de barbeiro, domingo a domingo, como é o esquema aí? E segunda a segunda? Segunda a segunda, só o domingo fora. Só for um dia só. Então aí ó, teve meu parceiro também, Emerson, que ele trabalhava como serviço gerais, conquistou a moto dele também, vou deixar um card aqui pra vocês verem a história dele, mas vamos dar continuidade aqui, e como é que foi a moto aí? A vista, consórcio, financiada, como é que foi? Foi pelo consórcio, fui contemplado na primeira assembleia, entendeu? Com R$ 500 de entrada, e nem esperava, né? Pagou só R$ 500? Pagou só R$ 500, entrei na autoescola, e fiz meu consórcio, só que a moto saiu primeiro do que a habilitação. Rafa, que onda, velho. Com R$ 500 você tirou a moto? Com R$ 500 eu consegui tirar a moto. Então é isso aí galera, ó. Sonho realizado, agora senta homem, senta na moto aí, vamos ligar agora, agora é de verdade. Liga a moto, senta, liga a moto, dá uma aceleradinha. Já faz aquele checklist, tem que ter o checklist, viu? Liga a moto aí. Aí, farol baixo pegando, buzina. Cadê a buzina? Aí, farol alto. Já tava no alto, não vem? Deu alto agora aí de novo. Aí, deu baixo. Seta pra esquerda. Aí, seta pra direita. Tá pegando lá atrás. Freio. Vamos ver a luz do freio aí, qualquer freio. traseiro. Freio dianteiro. Dá aí no freio dianteiro. Tá aí pai. Pegou de primeira. Tá zerada que eu me mostrei pra vocês. Vem homem, vem homem. Simbora homem. Vem o ponto da rebreagem. Tá aí galera. Feliz por vocês. Eu quero ver vocês conquistando. Eu quero fazer mais vídeos assim. Entendeu? Aí, sonho realizado meu pai. Tá aí galera. Saindo da onda. Obrigado senhor. Quero ver vocês conquistando honestamente, né? Lembrar que foi honestamente. Trabalhador aí, ó. Vamos lá galera. Eu sei que o vídeo tá foda, mas faltou alguns detalhes aí sobre a conquista da moto que eu vou falar agora pra vocês. E vou deixar aí a fotinha. Valor do bem. 12.065 reais. Valor da documentação. Deu 1.085,85 centavos. Coisa que saiu muito caro essa documentação. Valor total sem seguro. A moto ficou no valor aí de 16.570,07 centavos. Ele quitou. Deu 500 reais. Foi contemplado no sorteio, né? O sorteio. E pagou mais mil reais. Aí ficou devendo 15.718. Que nisso aí, ele ficou com parcela aí. Parcelou em 32 vezes de 491 reais. Embora voltar que o vídeo tá foda aí. Sem placa, meu povo. Sem placa. 500 reais. E foi no sorteio. Não foi nem no lance. Não dá nem pra acreditar nisso, né? É muita sorte, viu pai? Muita sorte, véi. Então tá aí galera. Bora dar o rolé. Qual é a situação de Igor aqui, né? É que ele não é habilitado e ele tá com medo de levar moto pro carro dos homens, né? E ainda tá de chinelo. Então quem vai estrear praticamente sou eu. Vem, rapaz. Me deixa ver que eu vou... Já vou subir com a M dela, rapaz. Já vou subir com a M. A gente vai ali no posto, meu povo. Encher o tanque. Vai dar roubadinha? Vai dar roubadinha nesse aqui? Vai nesse ou vai no outro? Esse aqui é mais perto. Então bora. Toma aí minha mochila aí, pai. E a gente vai dar o rolé agora, meu amigo. É agora. Ave Maria. Tá zerada, meu povo. Tá fresca, fresca. Da hora. Olha. É a gasolina. Tá na reserva. Já tá pedindo. Bora encher. Vambora. Embreagem. Como sempre alta. Bora encher, pai. Bora encher que tá sem placa. Cuidado pra não arranhar aqui, ó, pai. Na moral. Já vai assim, ó. Pra não arranhar aqui. Nem molhar e nem arranhar. Arranha minha tá toda arranhada aqui, ó. De tanto os caras ficarem assim, ó. Roçando, entendeu? Aqui assim, ó, pai. Tá vendo? Fica roçando aqui na hora de botar. E aí vai arranhando. Já abasteceu, rapaziada? Vamos simbora. Vou levar a moto pra ele aqui. Bora ver que vai atualizar esse pinuzinho aí. Contagiro. É, pai. Não encheu tanto mesmo, não. Dava pra... Cabia mais gasolina. Aumentou o preço. Deixa eu fechar a viseira. Levanta a cabeça. Filé, rapaziada. Vocês também... Vocês também é capaz. Pare de dar desculpa. Pare... Né, de sempre culpar o governo. Culpar a situação que a gente tá vivendo. A hora que você parar de reclamar. E ir pra cima. Tem que ir pra cima. Se você não for pra cima, nada vai cair no céu, meu amigo. Só água. E granito em alguns países. Então, bora pra cima. Levanta a cabeça. Eu sei que tem muita gente desempregada. Mas vocês vão conseguir. A situação vai melhorar. Deus vai abençoar a gente, galera. Deus em primeiro lugar, certo? Fora a religião. É ter fé em Deus mesmo. Filé, meu amigo. Tá macia, velho. A fã, pai. A fã 2020. 2020. Obrigado, senhor. Fechou a sinaleira. Eu espero, galera. Que esse vídeo motive vocês, né? Motive não só no sentido de vocês ficarem parados assistindo. Vai chegar o seu momento. Desde que você comece a fazer por onde. Trabalhar. Juntar dinheiro. Ter foco. Entendeu? Não só comigo. Mas com várias pessoas também. O que é que acontece? A gente acaba, né? Fraquecendo. Aí gasta com a coisa ali. Com a coisa aqui. Acaba desinterando o dinheiro. Mas antes de vagar do que nunca, meu amigo. Antes de vagar do que nunca. Certo? Então tá aí, galera. O bem aí do parceiro Igor. Já dei parabéns pra ele. Ele vai assistir esse vídeo. Vai ficar eternizado. Abril. Vai ficar eternizado aqui no canal, né? E repetindo o que eu tava falando. Você que mora aqui em Salvador, Bahia. Eu vou tirar minha moto. Eu não quero falar muito. Eu sou tímido. Não tem problema, meu amigo. O importante é registrar seu momento. É mostrar as pessoas que... A gente que é gaçom, cabeleleiro, serviços gerais. Motoboy, mototaxi, todo mundo, galera. Tem condições, velho. Tem capacidade de conquistar uma moto zera. Certo? Então tá aí provando pra vocês. Beleza? E qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Eu espero, galera, que... Vocês venham me mandar muitas mensagens lá no meu Instagram. Pô, eu conquistei minha moto. Pô, eu mudei minha forma de pensar, velho. Através daquele vídeo. Agora eu já tô com outra cabeça. Eu já tô mais responsável. Tô agora ajuntando o meu dinheiro. Tô começando agora. Não importa, galera. Comece. Comece ajuntando o seu dinheiro. Beleza? Aí a gente vai ficando por aqui. Já bateu 1km. Ai, tô inaugurando a moto. Tamo junto. Até o próximo vídeo do canal. De 3 a 2 vídeos por semana. Fiquem ligados. Vou trazer mais vídeo aí. Vou estar mais constante aqui no canal. Valeu. Fui. 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 E aí